Olá amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Rouva falando, Billy olhando e o Bolinha aqui reclamando para a Varia. Reclamando de que? Que ele não ganhou café ainda. Sim, vídeo de café da manhã. Enquanto eu tomo meu café da manhã e como maravilhosas bananas, fico pensando, você sabe quanto nutriente tem dentro de uma banana? A cada 100 gramas de banana tem 90 calorias, gente. Isso faz muito bem para a gente. É por isso que todo mundo recomenda, principalmente quem faz academia, comer várias bananas, porque tem potássio. É, tem bastante nutriente aqui. Tem vitaminas, nutrientes importantes para nós. Já pararam para pensar que a casca de banana também tem nutrientes? Muitos nutrientes. Especialmente falando, potássio. Por que potássio é importante? É importante para cuidar dos nossos bonsais. Muito importante a gente ter lindos e maravilhosos bonsais, certo? O potássio é essencial para o crescimento das nossas plantas. Seja um bonsai, seja só árvore, qualquer planta que você cuide em casa. Porque ele atua só na fotossíntese, no desenvolvimento da planta e nos estômatos, em toda a parte das folhagens, das folhas. Então assim, gente, sem potássio a planta não cresce. E o que diabos essas bananas estão fazendo aqui? Bom, meu café da manhã, vou comer uma banana. Acredito que você coma bananas em casa também. Recomendo comer banana, gente. Faz muito bem a saúde de todas as frutas que a gente tem por aí. A banana é essencial. E as cascas de banana? Vem com brinde? Sim! O que a gente vai fazer com essas maravilhosas cascas de banana? Na verdade eu já fiz, tá? É que aqui eu continuo guardando as cascas. Isso aqui foi de ontem para hoje. Por quê? Porque eu quero potássio. A cada 100 gramas das cascas de banana, tem água basicamente. Sim, gente, de 70% a 80% de uma casca de banana é umidade, ou seja, é água. Só que tem 300 miligramas de potássio. O que parece pouco, né? E é pouco mesmo. Só que uma vez que você seque as suas cascas de banana, 80% vai embora. E o bolinha veio para dar oito. Não é fofo? O que vai sobrar? 20%. Continha básica de matemática, gente. Então, um quinto apenas do que está aqui na casca de banana sobra. Quer dizer que multiplica por 5 o que tinha antes. Então, nossas 300 miligramas de potássio são uma grama e meia. Uma grama e meia em toda essa matéria orgânica é bastante. Para vocês terem uma ideia, uma planta para se desenvolver bem precisa de 2 a 5% de potássio na terra, no substrato, no que ela tiver. Então, uma grama e meia na matéria orgânica que a gente vai botar de adubo na nossa plantinha é bastante coisa. E é essencial para o desenvolvimento da nossa planta. Então, pare de jogar suas cascas de banana fora e faça um bom adubo. Mas como é que você vai fazer esse adubo? Vamos pegar a casca de banana e pôr na planta? Vou botar um jeito mais bonitinho, né? Pode até ser. Qual que é o pequeno problema disso? Sabe quanto tempo leva para essa casca de banana apodrecer, decompor? E agora o Billy está só abanando o rabinho de tubarãozinho na roupa dele. Está frio, gente. Ele está vestidinho que está frio. Bolinha peludo não reclama muito, né? Dois anos. Sim, gente. Vai mais ou menos uns dois anos para uma casca de banana decompor ao natural. Então, botar ela de adubo assim vai ser que nem o rabo do bolinha passando na frente da câmera. Não ajuda. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer farinha com isso. Bem fino. Para quem acompanhou recentemente o nosso vídeo do canal sobre adubo de casca de ovo, é mais ou menos um processo parecido. A gente vai picar essa banana, dessecar ela, picar no liquidificador e fazer um excelente adubo rico em potássio para ajudar o nosso bonsaizinho de romã. Que, por sinal, gente, ele está florescendo de novo. Já faz um mês que eu fiz essa aramação aqui para dar um movimento e ele já está florindo bonitinho. É por isso que eu adoro romanzeiros, gente. Recomendo, se você não tem ideia de por onde começar, comece por um romanzinho. Mesmo esses fakes de supermercado, que é o caso aqui, tá? Ele só foi com um vasinho maior. Ele é tão bonitinho, gente. Ele dá mais flores do que azaleia. Sem brincadeira. Você quer ter um bonsai florido? Faça de uma frutífera, de um romã. Dá muito mais flores do que as de flores. É impressionante. Bora fazer o nosso vídeo e mostrar para vocês, então, como fazer adubo orgânico. Um passo a passo bem simples para que você tenha o seu adubo rico em potássio para as suas plantas. Muito bem. Vamos começar a fazer o nosso adubo. O nosso passo a passo de adubo orgânico com casca de banana. Primeira coisa, casca de banana. Segunda coisa, dividir ela em pedaços menores. Facilita a minha vida. Mas eu, basicamente, pico ela com uma tesourinha. Isso funciona muito bem se você mora num local mais quente. Ou se é verão na cidade que você está. Ou seja, via de regra, tá gente? Se você mora num lugar que faz mais de 30 graus durante o dia, tipo assim, norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, até aqui no sul no verão, e principalmente não é muito úmido, isso aqui é a maneira mais prática e econômica de fazer o seu processo de secagem. Por quê? Área superficial, gente. Quanto mais picadinho tiver, mais rápido seca. Dá para deixar a casca de banana secando aos poucos. Tá vendo aqui? Isso aqui, de ontem por hoje, ela vai ficando já preta. Já está mais seca. Qual que é o meu problema de deixar isso ao relento hoje? Mofa, fungo, frio. Então, picado tende a ser melhor. Se você está num lugar quente, ó, pega a sua tesourinha, vai picando a banana pequenininha, bem tranquilo, gente. Só dá um certo trabalhinho, tá? Mas não achou também que você ia pegar o resto mortal da banana que ia para o lixo, para aproveitar e fazer um adubo de potássio sem trabalho, né? Não, gente, dá um trabalhinho, então. Não vou mentir para vocês, dizendo assim, ah, dois minutos está feito. Primeiro, tem que ir guardando as nossas queridas bananas, né? E aí, você pega, basicamente, suas bananinhas picadas e coloca para secar. Desde que você não esteja no inverno gaúcho. Se não, dá uma olhada no que acontece. Qual o problema no meu inverno? Tá vendo como está mofado? Deixa eu ver se dá para ver. Não seca, está bagaço. E olha que eu botei no lugar para pegar sol do fim do dia. Sol da tarde toda, na verdade. E não tem Cristo. Então, por isso que eu seco isso primeiro. O Bíblia mandou oi. No forno. Deixo bem sequinho. Isso aqui eu fiz sem secar no forno. Então, recomendo secar no forno no inverno. No verão, gente, picadinho, bonitinho, na sombra. No sol, melhor deixar no sol, tá? E agora, como é que a gente vai salvar isso? De maneira mais fácil, gente. Vamos aproveitar o forno e vamos aquecer. Na verdade, aquecer não. A gente vai secar as cascas de banana. Por que eu estou fazendo isso tudo? Gente, Provavelmente, você já comprou algum fertilizante mineral, tipo esse aqui da Vitaplan. Esse aqui é 4, 14, 8. O que esses números significam? A gente normalmente fala NPK. Nitrogênio. P de fósforo. K de potássio. Aqui potássio, ó. Tem 8 partes de potássio. Esse aqui é um fertilizante mais para flores, que eu uso, por exemplo, nas minhas azaleias. Como exemplo. Ao invés de sair comprando, vocês têm como fazer em casa. E ter o seu potássio. Sua parte de potássio, de uma forma literalmente gratuita. Porque é algo que você já comprou, de algo que você usa no dia a dia. Aproveitando, não estou fazendo mexendo a Vitaplan. Mas olha, a Vitaplan, se você quiser nos fornecer adubos para a gente testar nos nossos bonsais, a gente agradece de coração, tá? Porque veja bem o trabalhão que temos para fazer o nosso próprio adubo. Mas a gente faz sim. Até porque adubo orgânico é muito bom em várias aplicações. Qual que é o nosso detalhe técnico agora para secar isso aqui? Posso também deixar minhas casquinhas secando ao tempo. Como eu disse, problema que pode dar mofo. Vocês viram como picado aqui no sul também dá bastante fungo. Então, a melhor forma de utilizar isso... Vou dar uma dica até. Vou dar um a menos aqui. É você secar no forno. Olha como elas ficam. Bem pretinhas. Não, não virou carvão, tá? Está vendo lá de baixo? Só está preta por cima. Porque a casca de banana, para quem nunca viu secando, ela de amarelo para preto vai dois dias, gente. É só deixar ao relento que ela vai oxidando e fica preta. Então, ó. Bem sequinha. Qual que é o problema de secar no forno? Não é um problema, tá? Você pode secar no forno a gás elétrico ou até no de micro-ondas. Já vi gente secando cascas em micro-ondas, cuidando. Dois problemas. Sabe quanto é que está o gás neste Brasil atualmente? Uma facada. Tem até vale gás, gente. Então, assim. O que é que eu faço? Eu aproveito quando eu estou usando um forno a gás. E na sequência eu pego minhas casquinhas. Bacia. E boto para secar. Então, eu aproveito o calor residual do forno. Não foi o caso daquelas todas picadas. Eu tive que literalmente aquecer o forno. Para fazer o meu adubinho picadinho. Porque estava muito funguento. Então, tudo sequinho, ó. Agora sim vai direto para o nosso liquidificador para fazer nossa farinha. Tem gente que até usa assim picado, tá, gente? Qual que é o problema? Demora mais para decompor. Menos do que a casca toda. É interessante você picar. Se você quiser usar o picadinho aqui logo depois. Para a sua composteira. Porque, de fato, favorece a compostagem. Não vai levar mais dois anos com uma casca toda. Vai mais rapidinho. Mas agora, bem picadinho assim. É como a gente vai botar para o liquidificador. Dá para colocar aquelas cascas grossas no liquidificador também. Eu vou, na verdade, cortá-la com a tesoura. Deixar picadinho e embuir aqui. Ou você pode quebrar ela. Pelo menos em tamanhos menores. Eu não colocaria desse tamanho todo. Porque daí a chance do liquidificador conseguir cortar é menor. E por que eu digo que tem que cuidar ao colocar no forno? Que é o segundo ponto da nossa dica. Não pode queimar, gente. Sim, tem gente que deixa lá e daí sai um carvão. Gente, carvão? Se virou carvão, tem mais coisa que foi embora. Não foi só a umidade, tá? Ah, foi o potássio, foi o magnésio, o sódio, o selênio. Tudo que está aqui dentro. Não sei dizer. Aí a gente vai ter que olhar na reação química e olhar coisa por coisinha. Então, via de regra, se você vai usar um forno para secar sua casca de banana, liga ele, deixa ele quente, coloca lá dentro. Espera esfriar, tira, aquece de novo, coloca de novo. Não deixe lá dentro. A não ser que você vai ficar olhando e cuidando. Porque se você queimar e virar carvão, aí você vai estar perdendo várias das propriedades que a gente quer justamente aproveitar para fazer o nosso adubo. Bora para o liquidificador e picar aquelas casquinhas todas para fazer a nossa farinha e adubar o nosso querido romanzinho. Para que ele cresça. Fique-me forte e dê ainda mais flores. Partiu de processamento. Literalmente, gente. Basta dentro do meio. Liquidificador e picar. Pode pôr tudo, tá, gente? Não tem essa. Eu diria assim. Avalie o seu liquidificador. Deixa eu ver se não vou deixar cair tudo. É melhor botar com a mão. Vou fazer sujeira. Não entupie. Tipo, não vai colocar ele cheio até em cima e achar que vai dar certo, né? Porque daí é meio exagero, né? Segunda dica importante. Velocidade. Eu começo, literalmente, na velocidade baixa. dou uns aqueles de pulso para quebrar os principais pedaços maiorzinhos que tiveram. Depois, conforme vocês vão ver que vai moendo, literalmente, avance a velocidade até o fim para ficar bem moído. Tem que ficar bem fininho. Por quê? Quanto mais fino, mais particulado, mais rápido isso vai oxidar, decompor e apodrecer. Antes, o potássio vai ser liberado nas raízes das nossas plantinhas. Então, gente, literalmente, quanto mais fino, melhor. Mas, se não ficar 100% fino, não se preocupe, porque parte do nosso composto aqui, da nossa farinha, vai se decompor um pouco mais lentamente. Vou montar aqui e mostro para vocês o processo de moagem. Aquele bem barulhento. Cuidado. Cenas fortes. Barulho iminente. Tá vendo por que eu disse que tem que dar uns pulsos, assim, para literalmente dar umas moídas quebradas? Porque senão fica só embaixo ali. Mas, com um pouquinho de esforço, vai se resolver. Melhor nos pulsos. Agora, moe todo dia. Observem a dança do pó. A farinha de banana. Tá quase pronto. Agora eu vou desligar e mostrar para vocês. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se vocês olharem bem, se não olharem tão bem, porque eu não estou conseguindo segurar a câmera e abrir isso ao mesmo tempo. Praticamente virou um pó de café. Sim, até tem cheiro de café. Até tem cheiro de café mesmo. Olha só. Pózinho. Nossa farinha. Feita. Vou até botar aqui de lado para vocês verem como fica. E abrir e botar aqui no nosso... Só um segundinho, gente. Vocês vão olhando aqui. Feito. Nem todas as pedrinhas quebram. Tá vendo que sobrou algumas assim? Ó. Tá vendo isso aqui? Que fica mais por cima. Por isso que eu digo, não se preocupe se não moer tudo. Essas vão demorar um pouco mais. Acontece. Mas, ó. Via de regra, ó. Farinhão. Parece um cafezinho, né? Tem cheiro de café. Olha como ficou fininho. Então, nem todas quebram. Porque, realmente, de fato... Eu fiquei um tempão aqui, tá? Eu tive que cortar, né? Porque senão vão ficar enjoados. Você fica olhando o liquidificador. Fala sério, né? Propaganda de liquidificador. Mas, ó. Como fica bem moidinho. Qual que é a principal vantagem de ter o adubo desta forma? A absorção das plantas, é óbvio, né? É por isso que a gente fez. Mas, também, para a gente que gosta de fazer o seu adubo e guardar, é fácil de guardar, né? Eu vou botar isso aqui num pote e vou usar aos poucos. Não preciso sair agora usando hoje. Tá seco. Então, eu sequei bem. Tá bem moído. É como se fosse farinha de osso, gente. Eu vou, inclusive, usar. Acho que é o mesmo das caixinhas de farinha de osso que eu tenho aqui guardado. Porque, literalmente, eu vou guardar. É bom guardar nas suas coisas de plantas. Porque, como parece café, vai que alguém se engana e faz um café com isso aqui, né? Melhor não deixar ir, né? Vai que alguém se engana e faz café de pó de banana. Bem interessante de colocar. Vou mostrar para vocês como é que eu uso usando o nosso querido romanzinho de cobaia. Como vocês podem perceber, a minha principal fonte de casca de banana é o Billy. Ele adora banana com farinha láctea. Adora. Inclusive, tem um vídeo muito engraçado quando ele roubou as bananas do café da manhã da minha esposa. Tá no nosso Instagram. Se você quer, inclusive, acompanhar as peripécias, as bagunças que o Billy pessoal faz, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Instagram do canal. Vocês podem estar olhando como é que surgem tantas cascas de banana aqui em casa. Sim. Deu bastante pó. Ops. Não se engasga. Calma. Não come a farinha daqui. Come a farinha de láctea. Farinha láctea, né? Muitos. Perdi a conta, gente. Mas olha, sem brincar, eu posso estar exagerando. Como é que se chama? Eu aumento, mas não invento. Mas tem seis ou sete cachos de banana aqui dentro. É sério. Muito cacho de banana. Porque, de fato, três bananinhas, vira casca, seca. Lembre, 80% é a água vai embora. É bastante banana. Mas e afora, né, gente? Então é uma coisa que eu vou guardando aos poucos. E olha que baita de um adubo bom, orgânico. É bastante coisa. Até deu bastante. Dica importante para a utilização. Como o adubo é orgânico, você vai pegar e colocar por cima da planta? Não. Pode até colocar. O Bílho é muito ciumento. Foi só a bolinha. Chegar perto das bananas dele que ele voltou para comer. É um safado. Ideal é colocar na terra. Então eu vou retirar as nossas argilas expandidas aqui. Como tem bastante, vou dar um trabalhinho. Eu vou pular esta parte no vídeo. Mas para mostrar para vocês como melhor aproveitar o adubo orgânico nas suas plantas. Enquanto isso também vou comer minha banana. Também sou filho de Deus, né? Fala certo. E agora o Bílho veio pular no meu colo. O que ele quer? Ele disse que pai, esta é a parte mais importante do vídeo. A parte que você pede para o pessoal seguir a gente. Se inscrever no canal. Então eu vim aqui com a minha cabeça de tubarãozinho. Tadinho, está com tanto frio. Agora eu bato com a roupinha de bota. Para pedir a sua inscrição. Eu fiz muita bagunça. É que está difícil de segurar o bílho. Ele está meio baguncinho. Eu já vou botar no chão que ele quer comer mais banana. Está gostando deste vídeo? Quer ver como essas coisas continuam? Aprender novas dicas sobre adubação. Cuidado de bonsai e das suas plantas. E acompanhar os nossos bichinhos. Nosso crescimento dos nossos bonsais. Se inscreva no canal. A inscrição de vocês faz todo sentido para a gente. A gente está aqui por vocês. É para isso que a gente está aqui. Para ajudar você a construir seu maravilhoso e lindo bonsai. Vamos ver então como adubar o nosso bonsai. Utilizando o nosso adubo orgânico de farinha de osso. Farinha de banana. Farinha de casca de banana. Falei errado. E agora então vou ensinar para vocês as três formas básicas. Pelo menos que eu conheço. Para a gente utilizar o nosso adubo orgânico. A primeira delas. E a mais óbvia. É colocar nas plantas. Por que eu disse que a gente não coloca por cima? Porque é adubo orgânico gente. Então via de regra. Eu vou até tirar a pazinha que é mais fácil. A gente usar aquelas pazinhas de medida que vem nos adubos comprados. Como o da Vitaplan. Vitaplan patrocina a gente. Olha só. Uma medidinha. Tá bom. Não exagerem. Como eu digo. Nunca se exagerem em adubo. E eu vou deixar bem espalhadinho. E tá pronto né? Não gente. Por que eu disse que não é para colocar por cima? Porque é orgânico. E ainda tem que ser decomposto. Lembre. A casca de banana leva até dois anos para se decompor. Isso aqui vai se decompor muito mais rápido. Mas vai. Leva um tempinho para se decompor. E é por isso que a nossa pazinha está aqui. A gente vai literalmente. Você pode usar uma pazinha ou uma rasquete. Misturar o adubo com a parte superior da terra. Porque assim ele vai se decompor nesta parte superior. Não recomendo colocar diretamente em cima das raízes. Aqui eu tenho um tanto de terra antes da raiz. Mas por exemplo. Se eu já tivesse feito um transplante de bonsai. Como por exemplo no último vídeo do canal da Primavera Bongavilha. Onde a gente já deixou as raízes mais expostas. Que a gente quer começar. Que elas apareçam para montar o nebari. Não coloca direto em cima da raiz. Porque pode acabar. Como ele vai apodrecer. Vai que cria algum fungo. Não sei. Na dúvida. É melhor deixar mais para a lateral. E esta então é a primeira maneira de utilizar o seu novo adubinho. Depois eu finalizo aqui. Coloco as minhas argilas expandidas de volta. Por que não colocaria direto por cima? Tem que se decompor. Vai botar por cima da argila expandida? Vai pegar sol? Vai acabar estragando? Não vai funcionar? Vai funcionar tão bem, né? Então assim ele pelo menos vai estar bem ali dentro da terra. Vai se decompor junto. E o potássio vai ficar muito bonitinho. Nosso bonsai de romano. A segunda forma. Eu vou utilizar isso aqui sempre que eu estiver colocando adubo orgânico nas minhas plantas. Sim. Então tirando a minha cerejeira. Que ela está com deficiência de potássio. E eu vou mostrar para vocês por que. Sim. Quando a planta fica com deficiência de potássio é fácil de notar. Ela fica. Eu vou botar aqui embaixo. Exemplo de uma folha com deficiência de potássio. Ela começa a secar nas pontas. E para quem acompanhou o nosso vídeo do bonsai de cerejeira. Nossa Sakura. Vou botar o card aqui em cima. Vamos lembrar. Depois de volta. Vamos lá ver. Depois volta aqui. Ou então vê depois. Não me foge no vídeo. Depois acompanha a gente até o fim. Ele estava no vaso ruim. Com poucos nutrientes. E um dos que estava faltando era justamente o querido potássio. E aí as folhas começaram a ficar secas. Só de transplantar ele para um vaso maior já brotou novas folhas e já está vindo melhor. Mas lá sim eu vou usar este adubo in natura. Porque o segundo passo que eu ia recomendar para vocês é utilizar ele junto com outro adubo orgânico. Sim. Quando você vai colocar esterco de minhoca. Esterco bovino. Humus de minhoca. Ou até cama de aviário. Se você usa também. Ou outra forma de adubo orgânico. Aí você mistura e adiciona. Você vai estar potencializando aquele adubo orgânico. E a terceira forma. Aí você vai ter que voltar aqui semana que vem. Lembre-se. Inscreva-se. Ative sua linha de notificação. E venha ver o próximo vídeo. Que eu vou colocar parte desse adubo na minha compostagem. Sim. Eu coloquei cascas de banana na minha composteira. Mas gente. É devagar né. Agora vai ser muito mais rápido. E aí a minha compostagem vai ficar potencializada em potássio. Vai ficar um adubo orgânico ainda melhor para eu usar ali na frente. Então volte aqui no canal na semana que vem. E veja a nossa sequência da nossa compostagem. Como é que ela está depois de dois meses. E onde a gente vai dar uma turbinada nela. Colocando boa parte. Eu diria que metade desse adubinho lá. Vamos lá ver a cerejeira. Por que o potássio é tão importante. Por que o potássio é importante gente. Olha só como está seca a ponta das minhas folhas. Isto aqui é falta de nutriente. Faz um mês mais ou menos que ela veio para este novo vaso. Vamos dizer vaso. Nossa bacia de cuidado de bonsai. Olha o tanto de flor verde que já brotou. Todas ó. Vim até aqui machucado. Brotou. 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 E eu não adubei. Quer dizer. Mais ou menos. Eu coloquei um adubinho de casca de ovo. Que foi o nosso último adubo orgânico que a gente montou aqui com vocês no canal. Não faz muito. Mas não deu o tempo dessa casca de ovo ser absorvida não. Dá para ver que ela está branquinha em cima ainda das nossas pedrinhas. Recomendação básica. Mesmo procedimento da casca de ovo. É melhor fazer como a gente acabou de explicar. De colocar dentro da terra. E misturar na parte superior. Que fornece melhor. Mas está vendo como é necessário uma boa adubação. E um bom substrato com potássio. Para ter folhas lindas, firmes e fortes. E não machucadinhas. É gente. Tem que cuidar das nossas plantinhas. Finalizando por aqui. Cuide bem das suas plantinhas. Se inscreva no canal. Acompanhe os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Grande abraço do Rova. Tchau.